Música Querido povo de Deus, vamos juntos rezar o Terço da Santa Echagas, aqui direto do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, na Capela do Santíssimo, com Jesus Eucarístico exposto. Convido você a colocar as suas intenções nessa segunda-feira, começando a semana, colocando-nos diante do Senhor, o Senhor das Santas Echagas, que escondido está na Santa Eucaristia. Filhos queridos, convido você a ligar 0-OPERADORA-41-3221-6060 e fazer os seus pedidos de oração. Também pode entrar no site e no Fale Conosco, fazer o seu pedido de oração. Queridos filhos e filhas, vamos juntos iniciar colocando-nos de joelhos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos nos reivindos presentes, cobrimos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério, do terço das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, nós contemplamos Jesus, que perdoa a mulher adúltera. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus, Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres, que dizes tu a isso? Como eles insistissem, Ergueu-se e lhes disse, Quem de vós estiver sem pecado, seja primeiro a atirar uma pedra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho, com a mulher diante dele. Então, ele se ergueu e vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, Senhor. Jesus lhe disse então, Nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos, a partir dessa imagem bíblica, oferecer esta primeira dezena do Terço das Santas Chagas em favor dos casais. Rezemos por todos os casais. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para cuidarás de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Chamados somos a rezar, meditar no segundo mistério do Terço das Santas Chaves. Jesus se oferece como água viva. Aquela samaritana lhe disse, sendo tu judeu, como podes pedir a mim de beber que sou samaritana? Respondeu-lhe Jesus, se conhecesses o dom de Deus. É tu quem me diria, dá-me de beber. Certamente lhes pediria tu mesmo e ele te daria uma água viva. Todo aquele que beber desta água, continuou Jesus, tornará a ter sede, mas o que bebe da água que eu lhe der, jamais terá sede. Queridos filhos, filhas, nesse Terço das Santas Chaves, na presença de Jesus Eucarístico, vamos rezar na intenção de todos os que sofrem com a depressão. E se você tiver alguém, ou você estiver com depressão, ofereça os frutos deste segundo mistério do Terço das Santas Chaves. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chaves de nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chaves. o meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia meu Jesus perdão e misericórdia e somos chamados do terceiro mistério do terço das santas chagas a contemplar Jesus consola a irmã de Lázaro Marta disse a Jesus Senhor se estivesse estado aqui meu irmão não teria morrido mas eu sei também agora que tudo que pedir diz a Deus Deus tô concederá disse-lhe Jesus teu irmão ressuscitará respondeu Marta sei que há de ressuscitar no último dia disse-lhe Jesus eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que esteja morto viverá cresisto Marta respondeu eu creio que tu és o Cristo o filho do Deus vivo que devia vir a este mundo como fruto deste terceiro mistério do terço Cristo das santas chagas eu os convido a rezarmos por todos os que estão sofrendo a perda de um ente querido e digo mais estando praticamente no meio do terço mande os seus pedidos de oração agora 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 fale com os nossos atendentes ainda tempo de pedir as orações rezando por todos os que sofrem e estão no luto da perda de um ente querido rezemos o eterno pai eu vos ofereço a santa e chagas de nosso senhor Jesus Cristo meu Jesus perdão e misericórdia 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 Meu Jesus, perdão e misericórdia No quarto mistério do Terço das Santas Chagas Contemplamos Jesus Que se manifesta como um bom pastor Disse Jesus, eu sou o bom pastor Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai Dou a minha vida pelas minhas ovelhas As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem Neste quarto mistério do Terço das Santas Chagas Rezemos por todas as pessoas que são marginalizadas e abandonadas Por todas as pessoas empobrecidas e excluídas Rezemos nesta intenção Colocando aqueles que temos consciência E aqueles que nem consciência temos de sua exclusão Eterno Pai Eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para a verdade de nossa salvação Meu Jesus, perdão e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia. 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 Rezemos o terço das Santas Chagas contemplando Jesus que perdoa um bom ladrão. Um dos malfeitores, ali crucificados, blasfemava contra ele. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro repreendeu, nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício. Para nós isso é justo. Recebemos o que merecemos, os nossos crimes. Mas este não fez mal algum. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando tiver desentrado no teu reino. Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como fruto deste Cristo que perdoa, rezemos por todas as pessoas que sofrem transtornos de mente. Problemas com pânico, problemas com ansiedade, bipolaridade. Que todas as pessoas que são acometidas de algum transtorno mental, afetivo, psíquico, recebam as graças e os frutos desta oração. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a graça de nossas aulas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa santa chagas. meu jesus perdão e misericórdia meu jesus perdão e misericórdia meu jesus perdão e misericórdia e juntos você que está em casa rezando acompanhando e pelo rádio pela tv pelas plataformas digitais rezemos juntos eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor jesus cristo para curar as de nossas almas eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor jesus cristo para curar as de nossas almas eterno pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso senhor jesus cristo para curar as de nossas almas amém e juntos deus santo deus forte deus imortal tem de piedade de nós e do mundo inteiro deus santo deus forte deus imortal tem de piedade de nós e do mundo inteiro deus santo deus forte deus imortal tem de piedade de nós e do mundo inteiro amém queridos filhos e filhas concluímos agora o terço das santas chagas os convido a mandar os seus pedidos de oração ligando 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 eu repito 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 todos os dias nós estamos aqui de domingo a domingo com o terço das santas chagas com a novena das santas chagas divulgue esta devoção permaneçamos no senhor das santas chagas que nos acolhe e nos abençoa o E vamos juntos ao primeiro dia desta novena perpétua de Jesus das Santas Chagas. E eu convido você a mandar as suas intenções, 41-3221-6060. Rezemos. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa e Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Senhor, carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias. Minhas enfermidades físicas e psíquicas. Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Eu convido você agora a acompanhar este testemunho de fé. Quero agradecer pela cura da minha sobrinha, que estava desenganada, de um parto complicado, e ela foi curada graças à Nossa Senhora das Graças. E também quero agradecer por meu filho, que teve um problema grave de saúde, e ele foi curado. E eu quero agradecer por toda a graça alcançada, e por tudo que tem testemunhado, por tudo que tem proporcionado à nossa vida. Ao Senhor Padre Reginaldo, meu abraço, meu carinho, meu desejo de cura e muita saúde. Graça alcançada é graça testemunhada. Toca o sim no sacristão! Torne-se um associado da obra evangelizar, é preciso. 041-3221-6060 Vai para o aplicativo da obra ou pelo WhatsApp. Torne-se um benfeitor, um missionário evangelizador. Acompanhe agora este material da obra. O amor e a devoção a Jesus nas suas Santas Chagas está tomando conta do Brasil. São milhões de pessoas que hoje abraçam e propagam esta devoção que cresce pela força da fé. Seja no interior das igrejas, capelas, casas e principalmente no interior do coração daqueles que recorrem à grande misericórdia das Santas Chagas de Jesus, milagres acontecem. A TV Evangelizar recorda e honra o maior sacrifício de amor já visto na Terra com a propagação da devoção a Jesus nas suas Santas Chagas. Queridos filhos e filhas, lembre-se, a obra evangelizar precisa sempre da sua ajuda, todos os meses. Obrigado você que já é associado, mas seja perseverante e fiel na sua contribuição. Não se trata de quanto, mas se trata de perseverar, de constância. 041-3221-6060 E vamos à bênção da casa. Que a vossa divina bênção os acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os seus pensamentos e que seu poder haja por eles em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas Santas Chagas, nos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso. A CIDADE NO BRASIL